Você pra mim falou, se você entregar a sua vida pra mim, eu mudo ela. Hoje eu sou um instrumento no nome dele, amém? Amém! Eu não podia cantar com ele, eu era muito envergonhado, muito tímido, mas ele me fez um instrumento. Muitos aqui são testemunhas, graças a Deus, eu não tô mentindo, viu? Daiane, muito bem, certo? Muitos aqui são testemunhas, e agora você vai ver o que Deus fez comigo. Instrumento de alegria, amor de Deus. O que que eu vou dar aqui é a cara do chão? A cara do chão. O que que eu posso dar aqui é a cor? A cara do chão. Amém. 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 Quem avisa-me é 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 Seus palocam em cima e entrega sua vida pra mim Eu não quero ir mais comigo Vou fazer assim também pra você, beleza? Que eu faço a minha vida Seu palocam em cima e entrega sua vida Você que é meu filho E tem mim de pé Porque eu se encontro na terceira Amém Quem avisa-me é Seu palocam em cima e entrega sua vida Eu não quero ir mais Eu não quero ir mais Eu não quero ir mais Eu não avisa-me é Quem 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 avisa-me é Tchau, tchau.